Música Outubro tem um toque especial. Nesse mês, Santos estará participando do Outubro Rosa, um movimento que desenvolve o trabalho de conscientização, prevenção e detecção do câncer de mama. A doença é a que mais mata mulheres no mundo. Música O Movimento Outubro Rosa começou em 1990 nos Estados Unidos e ganhou esse nome em referência ao laço da mesma cor, que simboliza a luta mundial contra o câncer de mama. Música Santos foi a segunda cidade do Brasil a se juntar ao movimento, que hoje faz parte do calendário de eventos do município. Música A Prefeitura também investe na prevenção da doença. Recentemente inaugurou a nova sede do Instituto da Mulher e da Gestante, que realiza exames e dá apoio a mulheres diagnosticadas com a doença. Durante o mês de outubro, a Prefeitura de Santos e o Instituto Neomama vão apresentar peças publicitárias e realizar uma variada programação, orientando a comunidade na prevenção do câncer de mama. Música A programação inclui palestras, eventos esportivos e realização de exames preventivos. Confira todas as atividades no site www.santos.sp.gov.br Música